Olá meu amigo, como lidar com as críticas? Tem uma cantora chamada Madonna, teve muito sucesso. Uma vez ela ia gravar um disco e perguntou a opinião para o presidente da Millennium Records, uma das principais gravadoras da época. E ele respondeu a ela dizendo assim, só está faltando conteúdo nesse disco, ou seja, está faltando tudo. E a Madonna, campeã, vencedora, gravou o disco do mesmo jeito. E o disco vendeu mais de 10 milhões de cópias. Se ela tivesse dado ouvidos à crítica dessa pessoa, ela não teria vendido mais de 10 milhões de cópias desse disco. Vamos ver o que Amy Morin diz sobre a crítica. Para manter o seu poder, é necessário avaliar as críticas e determinar se elas têm alguma validade. Se por um lado as críticas podem abrir seus olhos para aspectos em que você possa fazer mudanças positivas, por outro lado, a crítica às vezes não passa de um reflexo do crítico, um reflexo da pessoa que está criticando você. Pessoas propensas a sentir raiva podem fazer críticas severas regularmente, apenas porque isso alivia o estresse delas. Indivíduos com baixa autoestima podem se sentir melhor quando colocam os outros para baixo. Então, é importante considerar a fonte antes de decidir como prosseguir. A crítica é uma excelente oportunidade para você melhorar. As pessoas que te amam e que estão sendo sinceras com você merecem a sua reflexão. Outras pessoas que também te amam, mas que estão te criticando por um problema delas, já não merecem a sua reflexão. O bom mesmo é a autocrítica. É eu me perguntar como eu posso ser melhor. Como eu posso acertar da próxima vez. Comenta aqui sobre uma crítica que você recebeu uma vez e que fazia sentido, e que você reconheceu que era válida. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Até a próxima aula. O que fazer quando receber críticas? O que eu faço, meu Deus, quando alguém me critica? Primeira coisa é relaxar. Música 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 Música